Assim, o nome desse vídeo ele não é pra ser um clickbait nem nada, mas eu realmente me surpreendi Eu acho que eu não poderia ficar sem gravar um vídeo, sem trazer isso pra vocês E eu acho que seria muito legal a gente pesquisar sobre isso, porque eu realmente estou surpreso Que sim, existe uma personagem secreta em Andrea Simulator que a gente não faz a menor ideia de quem ela possa ser E hoje nós vamos descobrir quem desgraça é isso aí, se isso tá no jogo E pensar quem poderia ser essa pessoa Olá, eu sou o Bolusket e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a Andrea Simulator E a nova personagem secreta, ou nem tão nova assim, porque eu descobri que ela está há muito tempo no jogo Que é a tal da Rainy Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, eu gravo vídeos de Andrea Simulator E especialmente de outros jogos a mais, beleza? Então se inscreve aí E aliás, eu estava procurando conteúdo pra gravar sobre Andrea Simulator E eu achei a wiki de Andrea Simulator muito legal, achei de easter eggs E foi onde eu vim parar aqui, que é uma página só com easter eggs Onde tem todas as referências, eu estou até pra fazer um vídeo sobre isso Explicando todos os easter eggs e referências que o Andrea deve usar no seu jogo E nessa brincadeira, eu acabei achando um easter egg, uma referência que eu não conhecia Porque todas essas aqui eu já conheci, eu já falei sobre Que é a tal da Rainy Quem diabos é Rainy e onde ela está na história? Rainy Se o jogador digitar a palavra Rainy no teclado Uma estudante feminina vai aparecer no clube de artes marciais atrás de onde Budo fica Ela usa uma roupa normal e sem nenhuma customização E ela tem um cabelo marrom E ela, vagarosamente, ela vai de um lado pro outro Ok Quem é essa porcaria e como assim eu nunca ouvi falar dessa personagem Então pensando nisso, eu vou aproveitar aqui pra vocês E vou abrir o Andrea Simulator pra gente ver realmente quem é essa tal de Rainy Porque assim cara, há tempos que eu jogo o Andrea Simulator E uma das coisas que eu mais gosto desse jogo é realmente descobrir sobre os easter eggs Sobre segredos, sobre coisas, explorar esse jogo até não querer mais E às vezes eu fico sem conteúdo pro que fazer Que vocês pedem, ah musquete, tu não tá trazendo o Andrea Simulator Uau, tu não tá trazendo nada Porque não tem conteúdo pra trazer Então eu não trago E aliás eu tô com um Senpai Tenta preparado Mas eu ainda tenho que fazer Meu Deus, o que eu fiz aqui? Ô desgraça Eu tenho que preparar mais Senpai Tenta Mas eu peguei algumas ideias de vocês Mas muitas ideias foram repetidas Então eu acabei não pegando Então eu só consegui coletar Senpai Tentas pra um vídeo por enquanto Beleza? Mas enfim, enquanto eu tava pesquisando sobre isso Olhando na Wiki de Andrea Simulator Olhando os comentários de vocês Foi mais na Wiki ali que eu encontrei a tal da Rainy E eu fiquei Que porra é essa, mano? E aí eu abri e quero descobrir Como assim, Rainy? Então eu parei tudo que eu tava fazendo Eu ia gravar outro jogo Eu ia gravar... Hoje a gente iniciou Heavy Rain Os vídeos vai entrar aí no canal já já E aí eu fiquei Mano, não, pera Antes de qualquer coisa Eu tenho que gravar procurando isso E conversar com vocês Porque como assim a gente não conhece A suposta namoradinha do Budu? É isso mesmo que você tá ouvindo Porque a gente já vai chegar lá Vamos lá Bom, nós sabemos que a Andrea Simulator Tem uns códigos secretos Por exemplo, se a gente digitar Shipgirl Vai aparecer a Yandere Tcham Como se fosse um navio de guerra E tudo vira água no chão E todo esse menuzinho de easter eggs No entanto Tem códigos secretos Que a gente às vezes invoca alguma coisa Que se a gente mandar No site do Andrea Simulator Se a gente fazer certos códigos No teclado A gente desbloqueia a página Da irmã da Megami Não Não A irmã da mãe da... Não A irmã... Puts É tia... Ai, já até me esqueci esse parentesco aí Que é a fangirl, tá? Então vamos lá A gente tem que vir aqui E a gente tem que escrever R-A-I-N É Y Rain Mano, olha isso Rain Essa aqui é a Rain Galera Caraca Não dá de ver o perfil dela Ela realmente tem o cabelo Marrom Uniforme padrão da escola Cabelo longo pra trás E amarrado E essa personagem nunca apareceu no jogo Nunca... Não tem nem identificação De quem diabos Ela Seja, mano Mas... Cara, e eu descobri que Tipo, o Leon lá na Wiki Ela é uma personagem que tá há alguns anos no jogo Ela Provavelmente é uma... Ela é uma personagem template Ou seja, a gente consegue atravessar ela Não dá de fazer nada Nenhuma interação Nem nada, né? Mas ela Fica aqui parada no jogo Beleza Vamos voltar pra cá E eu achei aqui Uma postagem no Reddit Sobre a Rain Quem é Rain Que você acha ela no Clube de Ares Marciais E aí um dos comentários Diz que Aparentemente Uma garota Que se chama Sim Que é fã do jogo E que morreu cedo E que não veria o jogo É... Tipo, é uma menina Que era fã do jogo Só que ela morreu muito cedo Pra não ver o jogo ser finalizado Cara, eu acho que Se for assim A Andre Dev Vai ter que fazer Um bonequinho Pra todos nós Que estamos esperando, né? Porque é capaz da gente morrer Antes do jogo Ser finalizado Enfim Aí o cara perguntou aqui, né? Que seria É como se fosse uma homenagem Que o Andre Dev Fez pra essa Rain Que pelo visto deve ser Alguma menina Que estava em estado terminal Ou algo do tipo Prestes a morrer literalmente Na vida real, tá? Não é no jogo E aí o Andre Dev Fez essa homenagenzinha Pra ela Aí o cara pergunta a fonte, né? Então Eu não sei se tem aqui Uma fonte Mas isso parece ser mais Uma teoria E aqui tem vários comentários, né? Desde que ela é menina Eu acho que ela Era mestre anterior Do Clube de Ares Marciais Isso é interessante Isso é interessante Calma lá Que a gente vai juntar As peças As pessoas dizem Que ela era Uma fã Uma fã Que foi colocada lá É uma garota É, isso é mesmo Muita gente aqui fala Que essa ideia Que era uma garota Que tinha problemas, né? Que ela realmente Estava morrendo E que o Andre Não ia conseguir ver O jogo finalizado E o Andre Dev Colocou ela Então os rumores Basicamente São isso É uma menina Que tava em Caso Terminal, né? Falecendo Tadinha, mano E aí Acabou que ela Que o Andre Dev Fez essa homenagem Pra ela E aí tem Eu abri Achei outra wiki Aqui Que é do Fandou E é Rainey, né? Pra ativá-la Você precisa digitar Rainey No clube de artes marciais A aparência dela É do uniforme normal Do jogo Como a gente viu Possui cabelos E olhos marrons Uma meia longa e branca Ela fica na pose Da persona girly E seu rosto Lembra da My Wife A história Rainey É uma fã do jogo Em Ander Simulator Polerém Ela está sofrendo Por uma doença E muito provavelmente Vai morrer Antes do jogo Ser finalizado Vendo isso E Ander Dev Colocou ela no jogo Como um easter egg Como uma forma De homenagem A Rainey Como rival Che A enfermeira Ela não tem Nenhuma inteligência Sua rotina E ficar parado Talvez ela tenha Uma queda por budo Nada confirmado Seu cabelo É bastante semelhante Ao de Sumire Suzuki Beleza mano Essa postagem aqui É de algum tempo E essa aqui do Reddit Deixa eu ver De quando é essa postagem É de mais ou menos Um ano atrás Dia 13 de janeiro De 2018 Então ela existe Já no jogo Há mais de um ano Já E era alguma fã De Ander Simulator No entanto Eu entendo que é triste O negócio De ela ser uma fã E tal Tá morrendo E tudo mais É uma coisa bem triste Bem legal De Ander deve fazer Essa representação Dela Mas se a gente Vim aqui na página De Ander Simulator E abrir na parte Que diz sobre o budo É uma coisa interessante Budo é uma figura Popular em Academy High Conhecida por sua Atitude amigável E acessível Seu corpo poderoso E sua habilidade Inegável em artes marciais Desde que se tornou Líder do clube De artes marciais Ele mantém uma sequência De vitórias de 100% E é considerado O aluno mais forte Da escola Budo se tornou Líder do clube De artes marciais Depois de derrotar O líder anterior Do clube O líder É que aqui eu botei Para traduzir direto Do Google E a tradução Às vezes não consegue Distinguir O do A Não consegue Distinguir gênero No português Que renunciou Após ser espancado Por seu próprio aluno Há rumores De que a razão Pela qual Budo se dedicou Às artes marciais É porque ele desenvolveu Sentimentos românticos Poderosos Pela líder Anterior do clube E queria desesperadamente Impressioná-la Budo sempre muda de assunto Quando questionado Sobre esse assunto Sem confirmar Nem negar os rumores O Budo raramente Fala mal dos outros Mas sabe-se Que expressa Uma forte desagrado Por agressores E delinquentes Ele é rápido Em ajudar alguém Que está sendo assediado Por outros estudantes Deixando claro Que se você briga com eles Também briga comigo Bom gente Se você juntar Em A com B E dizer que Mais ou menos O Budo Ele Entrou pro clube Isso aqui é oficial O Yandri deve Que escreveu isso aqui Se o Budo Entrou pro clube Por causa Que ele tinha Uma queda Pra alguém Então ele treina Norte marciais Pra ser fado Pra ser impressionado Nessa pessoa E ele bateu Nessa outra pessoa Numa luta Obviamente Pra ser o líder Então É bem Improvável E segundo O que diz aqui A Wikia Que tipo É uma curiosidade Talvez ela tenha Uma queda Por Budo Mas nada Confirmado E se a gente Juntar O A com B Provavelmente Essa líder Antiga do clube É a Rainy Ah Ah mas Molusquete Ela Provavelmente Foi colocada Pelo Yandri deve Como uma personagem Homenagem E tal Tá mas Quem disse que O Yandri deve Não poderia Colocar ela Como antiga líder E homenagear Ainda a pessoa Ao mesmo tempo Será que Essa Rainy Era o crush Do Budo E é mais confiável A gente acreditar No dev Aqui né Que ele disse Que o Budo Ele tinha uma queda Pela antiga líder E Né Do que Numa wiki Que todos nós Podemos editar E tudo mais Talvez ela tenha Uma queda Por Budo Mas nada Confirmado Ela é do clube De artes marciais E a ideia dela É por volta Dos 17 Então será que Ela e o Budo São um casalzinho Será que o Budo Realmente gosta dela Eu acho que eu tô Quebrando muitos Corações aqui De gente que espera Budo e Ander E chamas Vou fazer o que né Legal Eu achei muito massa Isso galera Eu precisava fazer Um vídeo comentando Isso mesmo Seja um vídeo rápido Pra comentar um pouco Sobre a Rainy Que é uma personagem Que eu sinceramente Desconheci Há mais de um ano E é uma personagem Secreta do jogo Que a gente não tem acesso A não ser Que a gente digite O nome dela E provavelmente Ela possa ser A crush do Budo Ou o Budo Crush dela Não sei Mas ela é do clube De artes marciais Quem sabe O que pode acontecer Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Comenta aí O que que você achou Na licença Que eu tô falando Com a menina morta Aqui O que que você achou Desse vídeo Comenta o que você achou Da Rainy Se tu já conhecia A Rainy Porque eu não fazia A menor ideia Que essa coisa existia É isso aí galera Mande Senpai Stentas Criativos Pelo amor de Deus Criatividade Se eu não fizer Eu pego Senpai Stentas Que eu nunca fiz Na vida Ou seja Eu tento não repetir Pra não deixar Os vídeos repetitivos E chatos Então Sejam criativos Beleza Abraço Mulosquete Valeu E Falou